Eu achei que já tinha visto de tudo na vida, mas a vida sempre pode surpreender a gente e apresentar coisas ainda mais lindas. Olha o vídeo que eu achei na internet, você é a mãe, você não gosta de ser cuidada pelo seu filho? Agora, dá uma olhadinha nesse vídeo, vai, coloca aí Nath, vamos ver, vamos ver, vamos acompanhar, vai lá. Oi, o que tá chorando? Emoção. Oi? Emoção. Emoção de quê? Porque eu vou fazer coisa de ter sabiado. Mas eu não vou te abandonar não. Chore não, viu? Tá certo? Tá. Viu? Eu vou te abandonar não, viu? Tá certo? Sobe não. Tá certo? Tá. Eu ligo. Ai, que coisa mais linda. Que sorriso é esse? De amor. De amor? Sorriso de amor. Essa é a minha mão. Ser verdade. É? Ser verdade. É? Nossa, que coisa mais linda. Você entendeu a história? Olha só. Esse é o Saulo, né? Ele cuida da mãe dele. Só que a mãe dele é a Dona Maria. Ela tem 79 anos. E ela ficou cega. E ela tá cega, se eu não tô enganado, há uns 10 anos mais ou menos. Só que o Saulo costuma dizer que ele é um filho abençoado. Não é lindo isso, gente? E por que ela tava chorando? Ela tava chorando porque ela não sabe como retribuir. Ela não sabe o que dizer pra ele da felicidade que ela sente no coração de ter ele cuidando dela. Olha, não tem uma música bonita que... Acho que é do Rick Renner. Não tem uma música bonita? Hoje eu descobri que eu cresci. Olha essa imagem agora, novamente. É que de repente eu me vi. Ao som dessa música. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei. Aqui no meu cantinho eu chorei. E chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo. Olha o que diz a palavra de Deus, ó. Na carta aos Efésios. Honra teu pai e tua mãe. Pra que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe. Pra que sejas feliz sobre a terra. Mãe, me dá teu colo, mãe. Mulher que adoro, mãe. Se existo devo a ti e meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe. Que às vezes não me vê. Tem muito filho que recebe a oração da mãe, né? Isso é a coisa mais simples do mundo de encontrar, né? Eu não conheço nenhuma mãe que não reza. Vou ser bem sincero. Todas as mães que eu conheço de alguma forma rezam pelos seus filhos. Agora, eu não sei se eu conheço o filho que reza pela mãe, viu? Acho que dá pra contar nos dedos, assim. De uma mão só. De uma mão. Por isso que nós vamos agora rezar. Você é filho, não é? Você reza pela sua mãe? É filha? Reza pela sua mãe? Nesse momento, eu vou rezar com você. E nós vamos rezar pela nossa mãe, tá? Pela cura da nossa mãe. A cura física, a cura espiritual. Pai, o Senhor, sendo Deus, quis mostrar pra nós a sua face materna. Por isso, o Senhor criou as mães. Eu peço pela minha mãe, que é sinal visível do seu amor entre nós. Quando ela estiver trabalhando, coloca teus anjos ao lado dela. Ao longo de todo o dia, a proteção dos céus. Quando cair a noite, a proteção dos céus. Que a sua bênção, Senhor, cubra de luz a vida da minha mãe. Para que, inundada de suas bênçãos, ela seja sempre mais feliz nesse mundo. E nesse mundo, ela seja a presença do seu amor. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci. É que, de repente, eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você. Eu não sabia o que fazer. Me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei. Aqui no meu cantinho eu chorei. E chorando fiz uma jura. Você vai? Ó, fica comigo. Juro que a partir de hoje eu vou fazer o bem. Eu te prometo uma coisa. O mãezinha que tá me acompanhando aqui. Ao longo desse programa eu vou colocar o Brasil inteiro, mais o Brasil inteiro, rezando por você que é a mãe. Você vai sentir uma paz no coração. Você vai sentir uma alegria interior. Você vai falar, mas o que é que tá acontecendo? Claro. O Brasil inteiro tá rezando pela sua cura, mãe. O Brasil inteiro rezando por você. Pode ter certeza. No final desse programa a gente vai falar, dá um sítio, vou traçar o sinal da cruz. Você vai tá leve. Vivo dias tristes, porque perdi a minha esposa e a minha mãe. Choro muito e ainda estou de luto. Moro com a minha filha e os meus netos. Eu os amo muito, mas a minha filha não tem paciência com os filhos dela. Ela acaba sempre brigando com eles. Eu ajudo na criação dos meus netos, mas não está sendo fácil, não. Minha filha não me respeita e eu não tenho paz na minha família. Peço que me ajude a rezar para que minha filha se acalme e consiga criar os filhos de uma maneira correta. Estou sofrendo tanto? Por favor, me ajude. Joel Rodrigues. Eu vou te ajudar sim. Ô Joel, é claro que eu vou rezar por você, pela sua filha, para que a sua filha encontre essa paz que ela precisa no coração dela. Senão ela vai fazendo a vida de todo mundo que está ao redor dela também se transformar numa vida caótica, né? Porque uma pessoa desequilibrada muitas vezes tem esse poder, né? De ir mexendo no equilíbrio dessa família. Agora, tem uma frase ali que você disse. Minha filha não me respeita, Adalcides. E eu fico pensando, como o mundo está mudado, né? Como o mundo está mudado. A gente que já está um pouquinho mais caminhado na vida, a gente tinha um respeito pelos avós, pelos nossos pais. Nossa! Eu me lembro assim, o vovô chegava, era comum a gente pedir a bênção dele. A gente falava baixinho quando o vovô vinha. A minha mãe até dizia assim, quando o vovô estiver em casa, não fica pedindo para comprar bala, para comprar isso, aquilo lá na padaria, não. O vovô não gosta. Respeito. Eu me lembro do meu pai, que autoridade ele tinha sobre a gente. Que coisa bonita. Ele olhava assim, a gente já percebia, o pai está chateado, o pai está triste, o pai não está gostando. E a gente tinha um certo medo. E aquele medo era bom, sabe gente? Era um medo de quem respeita. Sabe que eu estou preocupado com essa nossa geração. Parece que a criançada de hoje, não sabe valorizar muito assim o passado, né? Faz zombaria da avó, e a avó fica triste. Ou então, a avó está falando, vira as costas, não sabe nada, não sabe nada. Eu já vi isso acontecer. Nossa! Como é possível? A família inteira fica vendida nessa situação, né? Como é que uma avó não sabe nada? A avó tem 80 anos mais que você, molequinho. Essa avó sabe muito. Essa avó é sábia. Eu vou pedir uma coisa. Para um pouquinho agora o que você está fazendo, e ouça essa palavra. A palavra de Deus diz assim, olha o que diz a palavra de Deus. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas, e as tratem com respeito, com todo respeito. Esse pequeno texto é do livro dos Levíticos, capítulo 19. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas, tratem essas pessoas com todo respeito. Isso é tão lindo, gente. É a palavra de Deus ensinando a mim e a você, como é que a gente deve tratar as pessoas idosas. Com respeito, com reverência, com amor. A sabedoria deles é um presente para a nossa geração. Joel, eu vou ficar aqui, ó. Rezando por você. Para que sua família te valorize, sabe? E que você descubra que nessa família, tudo pode ser transformado, mudado, pelo poder da oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Seu coração Deus espera por você Dentro de você, alguém me espera No fundo do seu coração, ele espera Dia e noite por você Dia e noite por você Ele te chama No fundo do seu coração Ele te ama Você que é mãe, hein? Se ninguém até hoje se importou muito com você ou rezou por você, eu vou assumir aqui um compromisso. Eu vou rezar por você sempre, sempre, muitas vezes. Olha, vou pedir para a minha produção que toda semana tenha um dia, e a gente vai variando, às vezes vai ser na segunda, às vezes na terça, às vezes na quarta, às vezes na quinta, às vezes na sexta. Eu quero um dia por semana rezar pelas mães, pelas mães. Porque o que você suporta aí nesses ombros, hein? O que você tem que levar adiante? Olha, só de falar, eu estou todo arrepiado aqui, ó. Amor de mãe, gente, amor de mãe é um negócio tão forte, que não tem preço, a gente não compra. Amor de mãe é gratuidade, sabe? A mãe dá a vida pelo filho. E se até hoje você não recebeu, assim, oração na proporção que você precisa, que você merece, eu prometo. Eu estou me sentindo muito triste e confusa. Eu sou casada e moro em Belo Horizonte, mas eu e meu esposo fomos pegos de surpresa. Minha mãe mora em São Paulo, está doente e vai fazer um tratamento muito doloroso e precisa de ajuda. Eu quero sair perto dela, para apoiá-la e aproveitar cada minuto ao lado dela. Mas eu não sei se devo largar tudo e ir. A minha vontade é imensa, mas eu tenho meu marido e meu filho de sete anos aqui em BH. Eu estou com muito medo de não fazer o que tenho vontade. Tá. Se você tiver alguma estrutura aí em BH, que você possa dizer assim, Olha, meu marido consegue dar uma arrumada na casa. Meu filho de sete anos vai ficar com uma prima minha que fica aqui em casa durante o dia. Tem uma mínima estrutura para dar segurança para você. Também está em paz aqui em São Paulo. Se você tiver isso, filha, venha. Passe um tempinho. É claro que você vai ficar um tempo dentro das suas possibilidades. Mas só de você passar uns dias com sua mãe, que seja uma semana com sua mãe, isso vai fazer toda a diferença. É claro que o seu marido e o seu filho vão entender. Você está indo cuidar da sua mãe. Você vai passar esse tempo com ela. Você já imaginou a felicidade dela, a alegria que essa mãe vai sentir? Nesse momento de dor, de sofrimento, está lá a filha, que veio de longe. Mas a filha está lá para estender as mãos e dizer, Mãezinha, você não está sozinha não. Eu estou aqui, eu vou ficar um tempinho. Só um tempinho que eu posso, mãe. Não vai dar para ficar muito tempo não. Mas eu quero curtir cada segundo junto com a senhora. Honrar pai e mãe é isso, filha. Você está me acompanhando agora. Honrar pai e mãe significa amparar, significa acolher, significa demonstrar amor, significa demonstrar afeto, mas de uma forma muito concreta, sabe? Está precisando de mim? Pode contar comigo, pode contar comigo. É isso que eu quero que você faça, filha. Posso rezar por você? Vamos fazer o seguinte? Eu vou pegar um bilhetinho e eu vou escrever aqui a minha intenção, o meu pedido, sabe? Eu vou colocar o nome da minha mãe. Sabe por quê? Porque hoje eu queria que... Eu sei que minha mãe está sentindo lá umas dorzinhas, né? Ela falou esses dias para mim. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, minha mãe, dona Doracy. Pronto. Está aqui, ó, no meu papelzinho. Você tem a sua mãezinha? Ela está com alguma dor? Você está precisando rezar por ela? Coloca o nome dela no papelzinho e o texto. Eu vou colocar agora a mão sobre esse papelzinho. Eu vou pedir bênçãos e graças dos céus pela minha mamãe. E ao mesmo tempo vou pedir bênçãos e graças dos céus pelo papelzinho que está aí, né? Com o nome da sua mamãe também. Pela cura das nossas mães. Trinta segundos. Eu vou rezar três avemarias para minha mãe e para a sua também. Nos momentos de alegria ou de tristeza ou em tudo, enfim Nos tormentos das paixões desencantadas pode chamar por mim E aí